Eu queria agradecer o pessoal todo aqui dos outros centros de referência, agradecer aqui a presença do João, que é coordenador lá dos centros de referência, a turma ainda com causa, que segurou uma movimentação bastante pesada semana passada, que foi a atividade de lançamento do Comitê Estadual do Fórum de Mundial de Direitos Humanos aqui no Rio, e a gente chegou até hoje a esse encontro. E aí, assim, a gente espera que seja o primeiro de muitos, né? Na Brasília, no geral, já teve três, né, João? Pessoal, a gente vai ter o quarto agora lá no Fórum Mundial. Aí eu pedi, na verdade, um apoio ao camarada Ivan Machado, que é um artista da antiga, aqui da Baixada, e também... Isso tá de história, né, cara? Seja tanto de história, né? Deve ter terminado já. O Ivan também é estudante de história, tá, segundo ele, terminando, e meio ajudou a gente na articulação, terminando a articulação, pra criança do Comitê Baixada, que a gente fez o lançamento, tá marcando algumas atividades aqui, o Comitê de Memória e Verdade. Então a gente pediu pro Ivan dar uma força pra gente aqui, e puxar umas buscas de resistência à ditadura. A gente achou que vindo vocês, a galera aqui, cabia colocar essa temática e tal. Então o Ivan, por favor, aqui, chega aí. O Ivan é terrível! A gente tem a ditadura como um elemento que mexe com muitas motivações e muitas emoções, né? Eu vou cantar algumas músicas, mas músicas que vão dizer um pouco diferente do Chico Buarque, né? Vamos falar o Chico Buarque, que todo mundo conhece bem, graças a Deus. E a gente vai falar de outros caminhos por onde passaram as músicas, que esse período do regime militar fomentou. Não só a resistência, mas como também a contestação social, passando também pela alienação. E por muita gente que se aproveitou do regime militar pra ganhar dinheiro. Então teve tudo isso, né? E a gente vai falar um pouco, a gente vai cantar um pouco sobre isso juntos. Em 1982, rolou uma parceria muito interessante entre duas figuras que estão... Um que estava no auge da sua jornada, e um outro que estava chegando no entendimento do que ia contestar a sociedade que era Gilberto Gil e a Martigiana. A novidade feita na praia Na qualidade rara de ceia Metade o busto de uma deusa maia Metade o grande rabo de baleia A novidade é no máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns desejam seus beijos de deusa Outros já desejam seu rabo pra ceia Oh, mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, não chores mais Oh, não chores mais Ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah A gente é bem vindo Bom, é... Bom, é... Eu estava lá pra ele toda vez, cara Eu tinha preparado a gente aqui Na verdade nem tudo foi esse papo subliminar de contestação, né? Houveram movimentos Efetivamente voltados Para dizer assim Não, que isso O Brasil está isso não O Brasil está diferente Não tem ebulição Não tem pancadaria nem tudo Nós moramos Num outro país Disso Eu disse que eu preciso Não é nada disso Eu disse que eu preciso Nesse carnaval O que eu quero é botar Meu corpo na rua Tinta Botar pra servir O que eu quero é botar Meu corpo na rua Tinta Botar pra servir O que eu quero é botar Botar pra gerir De São Paulo surgiu Uma pérola Em 1981 Eu acho que foi Eu acho que essa banda Ela foi a banda que Meteu o pé nessa coisa da geração Foi acho que foi a primeira Nessa geração dos anos 80 A cantar esse tipo de música A gente não sabe A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos escolher os dentes A gente não sabemos escolher os dentes Tem gringo pensando que mais é indigente Inútil A gente somos inútil Inútil A gente somos inútil Inútil Traz da rigor Bom Dessas aqui Acho que fui Deixa eu fazer uma outra coisa aqui Teve um cara que Quando o jovem transitou Por igreja Dos anos 60 Marcos Valle E ele fez uma música que O pessoal que era de Jockey Pelo menos aqui no Rio Cantou um bocado E essa era a música que O Marcos Valle fez A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Marca o mundo Gere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Por favor Morte Morte Libertad 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 Essa aqui também é simbólica Eu tava dando uma pesquisada nessa coisa Do originaio de samba Que ele falava uma coisa interessante Todo mundo quer o pandeiro Mas ninguém quer saber do gato que morreu Quando ele fez essa música Assassinado Camarão A fala é essa O pandeiro todo mundo quer Mas ninguém lembra do pobrezinho do gato que morreu Aí o Raul Eu não sei, essa aí eu não tenho certeza Mas deve ser dessa leva Do início dos anos 70 com certeza Os 80 eles já não estavam Nessa onda Mamãe eu não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer assassinar Eu não sou vista pra tirar Onda de volta eu sou vacinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Eu não lembro que só existe E eu não sei o que eu sei E eu não sei o que eu sei E eu não sei o que eu sei Que eu sei o que eu sei E eu não sei o que eu sei É isso aí, Raul Gui Eu não sei o que é agora E eu não sei o que o Qしょう Me grito, me grito Me grito, me grito